o salve salve família firmeza mas o visão galera toma aqui com o vídeo real de polícia iniciando mais top um vídeo de polícia começando aqui mas bem topo e é o seguinte é começando aqui o vídeo já fazendo a blitz aqui já começando a fazer uma vida aqui cedo tem a tem duas horas de blitz já consegui aprender um paredão pedindo também a fitro de leilão fitro de leilão circulando pela cidade sem placa rapaz o cara tá carregando leite com a fitro de leilão em pegou foi aprendida já encaminhou lá para o detrão a blitz hoje aqui tá ferrada mesmo em duas viaturas especial no final agora nossa nossa cidade aqui ganhou outra viatura especial estão fazendo a vez aqui é ferrado fazendo a vida aqui é ferrada não tá passando ninguém aqui na rua o povo tá vendo a blitz de leilão aqui ó já está correndo tem um paredão preso aqui ó já consegui aprender um paredão de som aqui ó o cara vem puxando o paredão de som aqui no carro para ele não só foi recolhido tá preso aí ó é a viatura especial aí a 2 a tudo especial na blitz afirrada em a blitz hoje aqui tá ferrada ninguém passa aqui ó blitz afirrada mesmo para passar aqui meu filho só passa quem tiver com carro legalizado certinho documentos em dia e tudo mais em a blitz aqui hoje tá ferrada em bora continuar um pouquinho mais na blitz agora ver não consegue perder mais algum carro se não conseguiram não tá caindo fora daqui já tem mais duas horas de blitz já consegui aprender muito carro hoje multando também mas tem muita multa não teve bastante muda também teve uns também aqui vem aqui ó chegou ali perto da placa ali aquela placa verde vem todo e querer voltar para trás correndo aqui só foi ligar sirene viatura especial pegou na cola em eu tomo a multa bem boa querer correr a blitz temos aqui espertinho que vem aqui ó corre para o posto aqui já para dentro lava-jata ali inventa levar o carro mas tranquilo tranquilo vamos esperar um pouquinho aqui na blitz hoje aqui tá ferrada em a blitz tá ferrada hoje vamos nessa luz aqui vamos mandar também a luzinha lá na entrada da favela vamos fechar a entrada da favela lá para você consegue prender aquele mediante mão branca então fazendo aqui uma operação para prender mão branca o tal mão branca para o traficante mão branca essa semana passada aí ele assaltou um carro aí não foi o amaroque assaltou amaroque v6 o galpão do gás ali a forma de segurança filmou ele ainda ele fez um vídeo para a rede social ficou se exibindo e chamar a atenção na polícia então por isso ele vai na operação rígida para prender o traficante mão branca então vamos fazendo aqui o avião chegava vim tomar helicóptero vai ajudar essa operação também o helicóptero vai dar força o apoio para os policiais aí ó vai ficar uma viatura aqui na entrada da favela para a parada 12 policial dentro ea barreira também tá na outra favela ali ó tem uma barreira também que fechou fechou a boca da outra favela ninguém entra então o velho ficou só com a saída só tudo fechado aqui ó a favela tem só uma saída ninguém entra ninguém sai da hora aqui ninguém pode estar na favela mais ninguém na favela a operação e aqui para prender mão branca prender o bandido mão branca em não se dá mal em esperar o helicóptero chegar aqui daqui a pouco ele copa tá chegando enquanto ele aqui ó vamos dar um giros aqui ó vamos dar uma circulada pela cidade aqui vamos ver o lugar que é tudo em paz deixa a viatura e os policiais ali dentro tudo na cocó já só esperando o mão branca aparecer aí a sensar fogo a ordem sensar fogo sensar fogo no carro de mão branca para prender ele vivo pode prender baleado para prender mão branca vivo sirene ligado aqui ó dando um giro aqui pelo bairro bairro e hoje a operação aqui hoje é rígida em mais de três meses investigando o simão branca não branca vai dar uma vacina a hora vai ser uma hora vai ser pego a hora em chegar aqui na polícia especial a polícia especial também trabalhando junto com nós o camarão também tudo em ação hoje hoje o simão branca a casa vai cair para o simão branca hoje na casa vai cair para o simão branca roubou uma maior que vc ficou vendo vídeo na internet exibindo tomando banho na piscina aqui ligando o som da março roubou a maior que rebaixar a cheia de som eu só aguardando aqui o capitão vinho o capitão da venda helicóptero não tem um mandado para entrar na favela ainda não pode entrar na favela tão esperando aqui o helicóptero vim que ele pode é pousando vamos invadir a da favela a outra entrada na favela está fechada em fechamos o círculo da outra entrada na favela deixamos só entrada na favela só uma entrada só ninguém entra ninguém sai na favela tá proibido todo mundo sair morador de ficar em suas casas uma aqui com a operação rígida aqui ó vamos dar um salve aqui nos policiais tudo tranquilo aqui ó as duas viaturas blindadas duas viaturas blindadas não vai nem me exibindo assim saindo do carro aqui com essa coisa policial e o helicóptero chegou o avião acabou de chegar aqui agora o helicóptero chegou já hein helicóptero tá no ar já o helicóptero tá no ar e filmando no ar aí ó helicóptero chegou agora vamos começar a operação na favela vamos invadir a favela hora vamos invadir a favela que o helicóptero está filmando de cima aí ó para me conhecer as imagens para me postar no canal aqui ó o helicóptero está filmando vamos agora invadir a favela em vamos invadir a favela com tudo aquele modelo agora vamos chegar junto aqui vamos chegar junto aqui o helicóptero dando apoio aqui para o policial vamos pegar esse mão branca hoje hein vamos pegar esse mão branca hoje viatura vindo aqui junto ó tá com quatro policiais que dando a viatura o helicóptero também está dando apoio aqui pelos áreas vamos entrar aqui fazer a entrada dele aqui ó vamos invadir aqui o lugar dele não vai do lugar eles moram aqui ó invadiar a área dele aqui ó a polícia que está acertando um fecho que ficou se você conseguir aqui ó até entrar por aqui ó ou isso o carro da pasta aqui a sabertura que passa aqui helicóptero e tudo armário com fuzileiro qualquer coisa aí tá pronto para entrar em ação para descer para todo canto aí ó aí vamos chegar aqui na suposta parte de uma branca mora de uma branca aqui ó ele mora nessas casas aqui ó vamos descer por aqui ó viatura especial aqui entrando em ação em viatura aqui não tem medo de nada não vamos chegar junto aqui ó é uma parte de difícil acesso bastante pedra tem uns prédios velhos também abandonado aqui ó essa aqui é a parte suposta parte de uma branca mora você que é a casa dele mora nessas casas aqui ó vamos descer aqui do carro para o copo ficar aqui dando cobertura para nós os policiais vai deixar fazer a investigação por aqui e se encontra alguma coisa de errado por aqui policial roubou a casa aqui de uma branca conseguir arrombar a casa foi pegar também um caderno com anotações com várias anotações vários nomes de outro chefe de outra facção aí então uma branca via um ponto da bolita a polícia aqui já conseguiu arrombar a casa de uma branca no suposto uma branca mora conseguiu empreender também vários documentos falsos do tal uma branca vamos continuar aqui a investigação tem uma parte aqui que é bem difícil acesso uma parte de pedra bem mato mesmo na entrada da favela aqui ó vamos sair aqui o helicóptero sendo dando apoio para nós aqui ó os fuzileiros aí tá com um helicóptero aí qualquer coisa aí tem a ordem de descer tiro desfavelar tudo de tiro descer tiro por todo canto mas é claro né para não comprometer a segurança dos moradores a nossa patrulha por aqui ó e a entrada aqui dos policiais na favela tá sendo bem segura mesmo e segura eu chamo sigo aqui desse tal uma branca não sair aqui que nem dá para entrar não o helicóptero aí seguindo o carro da viatura especial em a polícia investigação entrando aqui em confronto com o tal mão branca em procurando ele mas ele deu as caras um bandirizinho covarde ele vê a polícia chegar e se esconde corre onde ser por aqui ó é suspeita também está tendo investigação que uma branca tem algum informante dentro da polícia que a operação aqui a gente tem alguma suspeita que irmão branca por saber dessa operação e ele sair na favela da noite a um morador também conheceu a informação falando que uma branca fugir a favela fugir com os compasso dele não está aqui na favela então aqui a polícia que a a polícia vai roger aqui na favela por um dia a polícia foi lá na hora que era por alguns tempos não vai sair daqui por um dia a continuar aqui nossa operação em busca do tal mão branca como também busca da maroc tá em busca dos carros roubado vamos procurar aqui ó e a comemorador falou que tem uma parte de um desmanche então desmanche tem muito carro roubado que ele botaram roubo botar fogo desmonta e derrete o sachio dos carros toma aqui em busca desse local morador informou aqui local a polícia tá indo o caminho já o helicóptero aí a seguir nós aí por pelo zário aqui ó tá dando a força parte de tiro parte de tiro no morro tem que ter um tiro no morro ali ó a viatura informada tem parte de tiro no morro teve alguns tiros no morro ali vamos chegando junto para averiguar ó e o policial conseguiu vender aqui ó prendemos 3 mediante aqui e na viatura tô com 3 mediante aqui no aqui ó prendemos aqui 3 mediante ó 3 mediante foi preso aqui da quadrilha que faz parte da quadrilha do total mão branca hein vai ser levado para delegacia aqui ó prendemos 3 mediante e o helicóptero aqui continua no ar fugiu mas tem olhando para mata o helicóptero saiu para mata aí procurando esses mediante também ia passando rádio também o bop também tá vindo para ajudar nós policial do bop aí o reforço da policial polícia do bop tá vindo para ajudar aqui na favela conseguimos prender 3 mediante 3 mediante foi preso aqui ó correu uns para aqui também estão fazendo a verificação por aqui ó vamos dar essa esperando aqui logo para a delegacia estão prendidos já conseguiu me prender três em três meninos foi prendido a viatura continua na entrada na favela lá chegamos também tentando invadir a entrada lá não conseguiram trocar de ir com a polícia ainda na entrada da favela mas não consegue não hein a polícia hoje aqui com o reforço mesmo com reforço com tudo hein entrou com tudo a polícia hoje então para derrubar uma mão branca a cabeça para pegar mesmo por isso aqui não entrou para brincadeira não a polícia aqui não entrou para brincadeira entrou para pegar os mediante mão branca hein policial especial aí ó e vamos saindo aqui com os 3 mediante já na liberatura 3 mediante foi preso já chegando até a imprensa aí o jornal também tá vindo para fazer as filmagens também pode pegar o mediante mão branca um bom bandido mão branca não foi preso ainda ele foi usando os compadres aqui falou entregando o policial deu um chá de amassos de bandido aqui ó falou que o mediante mão branca não se encontra na favela ele conseguiu fugir de noite ele fugiu de noite ele ligado aqui ó grande apreensão da polícia grande apreensão da polícia 3 mediante foi prendido aqui ó 3 compadres 3 capandas do mão branca foi prendido aqui tá vindo para a delegacia aqui vai ser recolhido você vai interrogar pelo delegado essa aqui foi a melhor investigação que a polícia foi que eu fiz em uma investigação de vida mesmo três vezes aí investigação e ó é uma delegacia você aprendido ó vamos abrir o cambrão aqui não pode mostrar o mediante por questão aí não pode estar mostrando dele no canal deu a noite a polícia aqui em polícia fez a armada aqui ó montou agapamento aqui na entrada da tal residência do tal mão branco aprendida total foi aprendido 10 mediante aprendendo também três carros e virando minha fera completa conseguindo vender três carros a a maroc roubada do outro mal que uma branca roubou do menino do gará não foi encontrada enquanto não tomei um polo um polo todo desmanchado a numeração de churraspada encontrando também aqui vai as armas invadindo aqui mais três caras tem a lotada de arma tentam em várias poções de dinheiro também vou pedir na quantidade de dinheiro aqui de mais 400 mil reais foi encontrar aqui também um cofre suporte o cofre de uma banca roubou o banco lá do centro e a polícia aqui vai continuar aqui até amanhecer o dia e vai deixar esse vídeo por aqui tá vai continuar operação aí aprender o tal mão branca mediante mão branca vai ser presa qualquer dia ainda não conseguiu perder mão branca conseguiu merecer os compasso dele mas esse mão branca vai ser presa qualquer dia aí